Vem cá, flow, vamos brincar só de flow Vem cá, flow, vamos brincar só de flow Vamos ser de bizo com flow Vamos competir quem tem flow Vem cá, flow, vamos brincar só de flow Vem cá, flow, vamos brincar só de flow Vamos ser de bizo com flow Vamos competir quem tem flow Vamos ser de bizo com flow Vamos competir quem tem flow Bebe vem brincar de flow, flow, flow Igluzinho já tá no glow, glow, glow Carlos já tá com essas hoes, hoes, hoes Encontro uma intrusa no spot, encontro uma intrusa no spot Não tô preocupado com falhas Baras por cima de balas Iglesias a mais tocada Atua quem tá machucada Mais uma vez 10 mil por cada show, 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 show 70% eu não vou, no, no Podem falar como primo, reclamam muito Psss, trap já falou Tamo batendo do site Já visto não é surprise Vem cá, flow, vamos brincar só de flow Vem cá, flow, vamos brincar só de flow Vamos ser de bizo com flow Vamos competir quem tem flow Vem cá, flow, vamos brincar só de flow Vem cá, flow, vamos brincar só de flow Vamos ser de bizo com flow Vamos competir quem tem flow Vamos ser de bizo com flow Vamos competir quem tem flow E aí Obrigado.